Esta geração olha para a frente e diz Vocês estão a foder o mundo em que eu vou viver a seguir Vocês dizem, a terra é dos filhos, nós queremos deixar-vos tudo Queremos deixar-vos dinheiro, riqueza geracional Queremos deixar-vos sistemas de saúde Queremos deixar-vos tecnologia, inteligência artificial Mas se calhar não vos deixamos um sítio onde seja habitável Não, tu tens um carro Tu recebes 700 horas por mês Tens um carro, podra Foram-te os pneus Mudaram-te a vida num dia As pessoas identificam alguns caracteres Que dentro dos seus, entre aspas, mandamentos Dentro das regras, daquilo em que acreditam firmemente Prevaricam essa moral É pecado, nesta analogia E portanto vão castigar o pecado Há um filósofo que disse uma coisa bastante interessante Que foi, se tu tivesse a perna no passado A perna à esquerda no passado E a perna à direita no futuro Estás a mijar no presente Ok, quem é que disse isso? Acho que foi o Bob Ily Foi quem? Bob Ily, acho que foi É, mas se fosse ele é gato, mano É o mais gato deles todos É É o cabelo Não sei, mano, talvez, talvez Olha, por falar em gato Mano, eu vou dizer Eu não sei se Eu queria começar o podcast com uma cena Que me disseram um gajo Que eu fiquei um bocado Que raio de insultar isto Porque imagina Eu fiz um tweet Um tweet Pá, a pegar uma cena que um gajo disse Que o Paiva disse até O Tiago Paiva? É Ok Mano, e tive um bacano A dizer-me isto Que eu nem sei Como é que Eu nem comentei Mas vai estar sem contexto? Ah, sim, certo É importante saber O que é que o Tiago Paiva disse O que é que disse? O Tiago Paiva disse Ler os comentários do Po E o vídeo é começar com o Tiago Paiva Isto é a bombar no algoritmo Ler os comentários do Po Se que fiz sobre o Covid Dá para perceber a quantidade de zumbis Que existe neste país Emoji a rir-se Devem deixar normal de repente Ninguém falar de Covid Literalmente se Isto é o que ele escreveu Literalmente se Um dia para o outro Desapareceu tudo Ok E o que é que tu respondeste? Mano, eu respondi que Literalmente demorou dois anos Ok Literalmente Estás a ver? Mas sim disso Mas sim Tiago é um iluminado Acho-te um piedão Pronto Ok, e o insulto Mano, foi mesmo Nunca, juro-te A primeira vez que alguém me insultou assim Não sei, até fico triste Não é fico triste Mas fico tipo Como eu não sei responder isso Estou até na mesa e lê Vê-se Isto ou foi isto? Vê-se pela tua fisionomia O atrasado que é Agora, como é que eu vou responder a isso? Ativamente a mudar isso Como é que se responde a isto? Vê-se pela tua fisionomia O atrasado que és Tipo Ei Essa pessoa tem fotografia nas redes sociais? Tem, é bombadito Ok, muito bem Mas como é que tu respondes a isto? Como é que te chamas-te o utilizador de Twitter? Y1XXX Ok Y1XXX Para conhecês a fisionomia do Castro Vou assumir que és daquelas pessoas que faz hate watching Não sei, mas eu não sei Não sei Com isso Um abraço Como é que se masia? Como é que responde? Porque imagino Eu normalmente sou muito bom Sou muito bom Sou forte naquela resposta rápida Eu não sei O que é que eu vou responder a isto? Lá está Tem que haver algum estímulo Isso Não tem nada Não tem ponto a pronunciar-lhe bem É que nem sequer é um daqueles insultos Nos quais tu possas rever Nem que seja Na mais ínfima fração Não, mano Eu acho que o bacana Não sabe que eu fui para a ginásia Então anda tipo É isso? Eu acho que há 70% de probabilidade Desse utilizador do Twitter Ou ouve o podcast Está Ou segue-te mesmo no Twitter E está atento ao facto de De que tu comentaste no Twitter Que foste para o ginásia Não, mas ele conhece a fisionomia do Castro Implica que o tenha visto Não Eu ia dizer tipo Às vezes em Campanha Era o que eu ia dizer Mas eu pensei Se calhar ela aparece mesmo E vos tenho que andar aos tour Estás a ver E o gajo é grande Tipo Eu sou grande merda E é sempre com dores agora Então não tive que Tens mais medo dele Ou da Joana Marques? Tanto Tenho mais medo Da Joana Marques Vamos falar sobre isso Isso fica para Para os nossos queridos patrónicos Exato Tem mais medo da Joana Marques Claramente Mas quem quiser saber o porquê Tem que nos seguir no Patreon Precisamente Sabes que Hoje não estou muito No modo de fazer a intro Porquê? Porque eu não sei Se o que vamos falar Interessa Ou não interessa de todo Se é um tema Ou não tema Sei lá Eu acho que Os temas Acho que Tem potencial Para ser ou não tema Imagina Pode ser Primeiro Obviamente Que eu Tenciono Primeiro o tema Porque decidimos Que ele era Imagina uma vaca Tipo toda seca Estás a ver? Se fores tipo Os mamilos da vaca Não vai ser nada Pois Eu não sei Eu não sei Só sai Se houver alguma coisa Para exprimir Se não houver nada Para exprimir Acho que Não interessa Como começa É desinteressante Quando acaba Uma conversa Que a correr bem Acabará com as alterações Climáticas O meu nome é Francisco Paz Rodrigues À minha direita Atrás da câmara E portanto Antes de passarmos A esse tema Não tema Tenho que vos pedir Deixem o like Que comentem Que subscrevam Eu não costumo dizer Para subscreverem Por lá Porque é importante Que se veem isto Principalmente Se chegaram A semana passada Graças À presença Da grande Beatriz Gosta aqui Podem ficar por aqui Se vos aprover E passar a apoiar Este projeto Também a podem apoiar Financeiramente No Patreon Que já mencionámos E com o qual Começou este episódio Pela módica quantia De 420,69 euros Isto foi uma sugestão De um próprio patrón Não sei se aplicável A realidade Cliquei no link Na descrição E tem que vos falar Do patrocinador Deste vídeo Que não existe Não Não há Casinos Diz-me Mas não há casinos Porque não há casinos Porque nunca Bateu à porta Porque assim Eu ouvi dizer Não era Não, desculpa Eu também Atenção Vou-vos olhar nos olhos E vou-vos dizer isto assim Eu sou um gajo Que tive familiares próximos Enterrados no casino No jogo Tive O Chico E em aspas Eu e o Chico É uma coisa Que nós temos Um bandinho Estás a ver Porque temos isto Pessoas que enterraram Muito dinheiro Em casinos E têm problemas E tiveram Ou têm Não sei Ainda Por isso Eu vou-vos ser sinceros Casinos nunca aqui Pelo menos na minha Na forma como olho Para estes projetos Porém descobri que Há casinos ilegais A pagar 3 mil paus Ao pessoal Estás a ver Por 30 segundos de vídeo Mais as comissões Não Vamos só para 30 3 mil paus Se me pagassem 3 mil paus Para 30 segundos de vídeo Aqui Eu não fazia É pá Pronto Olha Fazia Ganhava Ganhava No meu podcast Em que eu participei Fazia Fazia assim 15 segundos no final Imagina Se for casino Se for casino Casino mesmo Então era que Não Se for só apostas Esportivas Consigo Ah apostas esportivas Sim Casinos não Porque a aposta Desportiva Tal como outras Embora aquilo esteja Feito para que a casa Ganhe Obviamente Aproveitando-se Da ganância Tu podes desenvolver Uma estratégia Tu podes ter conhecimento Para te informares Então uma cena Que tu gostavas Que apoiassem Espera Ele não diz Que custava Alguma coisa Só alguma marca Diz-me uma Que tu até gostavas Que estivesse aqui Sei lá Pode ser qualquer outra coisa Até mesmo que seja Algo que não seja Muito próximo Alguém falou da Vortan Aqui o Sérgio falou Não Vortan aqui não No meu podcast não Imagina Eu sou o mega fã Das práticas da Sornay Só que você do ponto Não disse que não No podcast não Vortan não Aqui a Vortan não entra Eu posso não ser fã Da Sornay Timo Rádio Popular Das práticas Das práticas Do grupo Sornay Da forma Da responsabilidade social Nomeadamente interna E tudo mais Opa Mas acho que é legítimo É um negócio legítimo Acho que não há problema nenhum As pessoas irem comprar a Vortan Eu tive que comprar Eletrodomésticos recentemente E deixei-me uns milhares de euros Eu só gostava de saber Que é da publicidade Que é que eu vim Para falar na Vortan Para falar na Vortan Para falar em Vortan E patrocínios Eu só gostava de saber Onde é que andam Os influencers Barra influencers Os barra as Os barra as Cancelaram O patrocínio da prósis Por causa daquela polémica Que já ninguém se lembra Ah isso já tudo tem Hã? Já tudo há Já voltaram outra vez Todos já voltam Ah ok Foi a fúria da internet Não aparece prósis no Instagram Aparece claro A minha aparece Abraba bro Deixa-me só voltar atrás A propósito da cena do casino Porque acho que é importante Porque nomeadamente Porque São os patrocinadores Mais comuns No Youtube português E não só É o que dá mais grande É muito importante Que as pessoas percebam Que E já há muita gente A falar disto Mas pode ser que alguém Não esteja necessariamente As pessoas que são patrocinadas Por esse tipo de De casas De empresas Estão a ganhar Diretamente Com a perda Do dinheiro De quem a chega Eu não conseguiria fazer isso Percebes? Tu estás a ganhar Uma comissão Com base Naquilo que as pessoas Estão lá A gastar Eu também não E por definição Daquele modelo de negócio Estão a perder mais Do que estão a ganhar No cómputo geral E tu estás a receber Diretamente do teu Código Portanto Eu não faria isso Eu não pretendo Ganhar dinheiro À custa Daquilo que eu encarco Como um desperdício Atenção Nada contra As pessoas gostam de jogar Querem jogar Obviamente que tem riscos E é muito importante falar Eu é que não faria isso Eu não promoveria Esse tipo de produto Também não Em parte também Por causa do que tu falaste Eu também não Nem por 3 mil paus Mas a cena é que não é 3 mil É 3 mil por 30 segundos de vídeo Mais a comissão Ah é Estivemos em uns jogadores Inveterados O nosso público Estás a ganhar imenso E se calhar Aquela pessoa está a destruir A parte da vida dela Financeira Entendes? Dá a meter a máquina A girar Certo? Mas pode meter a máquina A girar Nalguma indústria Com um valor acrescentado Tipo o que? Até pode ser Ir ao cinema Meu Percebes? Em que tu não sais de lá Com nada ganha Em termos financeiros Se calhar vais ver o Fast and Furious Como nós fomos Infelizmente Eu perdi Eu perdi dinheiro E perdi muita coisa Ali dentro Certo? Ok Mas ganhaste Ok Ganhaste uma referência No mínimo tens referência Para piada O que é que é o jogo? É pura emoção No momento Que depois cria Uma dependência Aquela emoção No momento Não traz nada Ok Às vezes traz-te o dinheiro E traz-te a grande alegria De ganhar aquele dinheiro Mas quase ninguém Tem o autocontrolo De não perder aquele dinheiro Assim que o ganha Chapa ganha Chapa gasta E por isso é que Aquilo não tem valor acrescentado Exceto aquela euforia E se vocês quiserem entrar nisso Não sou ninguém Para dizer que vocês fazem Com esse dinheiro Estás a falar De um tom bocado parental Paternalista Paternalista Exato Peço desculpa Meu português hoje Tive sete horas A falar com o italiano Mas eu acho que Eu acho que é importante Isto é uma discussão Que é importante ser tida Então se este O Casino à bada Eu estou a responder Sobre o Casino Certo, certo Eu também não aceitava Casinos Por 30 segundos Ilegais Sobre depois Podem vir atrás de ti Ilegais Não, não aceitava Não aceitava Eu já tive propostas Para fazer stories E nunca aceitei Pois caral Não pagavam o suficiente Pois não pagavam o suficiente Olha Podia ser naquela lógica Do episódio Que gravámos No episódio Que gravámos Em novembro Dezembro 24 horas Do corpo de outra pessoa Em que eu escolhi Estar no corpo Do maior empreendedor Na construção civil Do mundo Agora Do príncipe Saudita Podia ser dinheiro Suficiente Para mudar o mundo A seguir Percebes? Como assim? A minha lógica toda Nessa altura foi Vou focar no corpo dele Tomar as decisões por ele E transferir uma quantia De dinheiro suficiente Para mim Para eu viver bem Parte egoísta Parte altruísta O dinheiro suficiente Para eu mudar o mundo também Certo, querias mudar o mundo Tens essa senha em ti Queres mudar o mundo Eu não sei se quero mesmo Tens muita coisa Eu não sou muito proactivo nisso Eu por acaso nunca tive Essa coisa de Vou mudar o mundo Nunca já tiveste e soubesse Não O mundo vai ser igual Depois dele existir Não, mas nunca nunca Tipo, eu vou fazer isto Para mudar o mundo Ei, é primo Tipo, mudar o mundo Tipo, tu podes criar Alguma coisa que vá De facto mudar o mundo Imagina O que é que queres dizer Com mudar o mundo? Queres com uma cena Que te mudou Para criar-lhe o mundo? Pasta de dentes Quem inventou Pasta de dentes Mudou o mundo Certo, mas que ela mudou Tu podes fazer uma coisa Que possa mudar o mundo Mudou mais o mundo A pessoa que inventou A forma de produzir Pasta de dentes De maneira industrial Claro Mudou mais o mundo A pessoa que tornou A pasta de dentes Acessível Claro, claro Quem criou os óculos Lenta, mudou o mundo Pelo menos a vida Algumas pessoas Sério, mas imagina Nenhuma dessas pessoas Mudou o mundo em isolado Certo, foi um É isso que eu estou a dizer E é por isso que se calhar Foram a opinião Não Não, mas Boa transição Mas vamos só fazer Vamos só fazer um apanhado Porque quem Quem não está a par Quem não está a par Do Twitter Vamos, então Isto no Twitter Mas já passou Para outros Outlets Outletes Hoje estou muito com o inglês Já passou, claro Então não apareceu Qualquer coisa Um comunicado qualquer Na visão Ah sim Nós estamos a falar Já deverão ter percebido Quem está a par Do movimento The Tire Extinguishers Diz? Daqui a uns dias Ainda haverão mais casos Certo Quando as pessoas ouvirem isto Ainda vão estar mais Para dentro Do assunto The Tire Extinguishers Que basicamente Esvaziam Ou furam Reventam pneus De SUVs Ou seja, jips Esses carros maiores Então acho que esvaziam Mas eu já vi Mas esteve Sim, já vi esfoqueados Os SUV londrinhos Atenção E deixam um comunicado No parabrisas dos carros Atenção O teu sugador de gasolina Mata Esvaziamos um ou mais Dos teus pneus Vais sentir raiva Mas não leves isto Não leves isto pessoalmente Não és tu É o teu carro Fizemos isto Porque conduzir este veículo gigante Em áreas urbanas Tem consequências imensas Para as outras pessoas Claro, tenho três filhos Os fabricantes de carros Tentam convencer-nos De que precisamos de carros enormes Mas os SUVs E os veículos de tração Às quatro rodas São um desastre para o clima Os SUVs foram a segunda maior causa Do aumento global de emissões De CO2 na última década Mais do que toda a indústria Da aviação Estamos perante Uma emergência climática Segundo a ONU Milhões de pessoas Já estão a morrer Por causas relacionadas Com a crise climática Secas Furacões Inundações Imigrações forçadas Fome Precisamos de agir já Para reduzir as emissões De imediato Estamos a tomar a responsabilidade De agir pelas nossas próprias mãos Porque os nossos governos E políticos Não vão fazê-lo Mesmo que não te importes Com os impactos Da crise climática Em pessoas distantes Também há consequências Para as pessoas Que vivem à tua volta Os SUVs causam mais poluição atmosférica Do que os carros mais pequenos Em acidentes Há uma probabilidade maior De matarem alguém Do que os carros normais Estudos psicológicos Demonstram Que os condutores de SUVs São mais propensos A conduzir de forma arriscada Os SUVs São desnecessários E pura vaidade Por isso fizemos esta ação Está aqui um erro Tem um acento no dia Não terás dificuldades Em mover-te Está aqui outro Em mover-te Esta é a melhor parte 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 Não terás dificuldade Em mover-te Sem o teu Sugador de gasolina Seja a pé De bicicleta Ou de transportes públicos E depois Um comentário final Entre parênteses O SUV conduz A híbrido ou elétrico Estes não deixam de ser poluentes Perigosos E causadores de congestionamento Lê mais sobre isto No nosso site TheTireExtinguishers.com Sabes como é que faz? Sabes como é que isso acabava perfeito? Abraços Abraços Um beijão queijo Saudosos os comprimentos Eu deixar claro Eu acho que isto é Hilariante Acho mesmo Mas acho que é Não é hilariante isso Não é hilariante Não é hilariante É hilariante Eu caracterizo várias formas Mas hilariante Não, eu acho que é hilariante É hilariante Conta, conta Olha, para começar Não, eu nem vou Eu só pensei nisto Estava a ver A primeira Vi essa notícia E pensei nisto Que é O meu primo A mãe do meu primo Pronto, infelizmente Já faleceu Mas no mundo primeiro Meio que afastado Faleceu Teve uma merda qualquer nos ossos Teve um cancro nos ossos Pronto, no último ano da vida dela Nos últimos anos da vida dela Ela andava sempre com a cadeira de rodas E ela gostava muito de ir à praia A mulherzinha E eu lembro perfeitamente Quando eu era mais 90 E tinha também aqui 17, 18 anos E a única forma Que até às vezes O meu pai conseguia Levava Levava Ela para a praia Porque a cadeira de rodas Era grande Era daquelas elétricas Mas era das antigas Que eram modelos assim grandes E só conseguia levar Ou a minha Essa minha tia à praia No Audi Mas era com os bancos todos Tipo para baixo Estás a ver? Ou seja, só conseguia ir à frente E colocava o banco todo Ou era o meu primo Que tinha um Jeep Um SUV Estás a ver? Era a única forma De eles conseguiram Um Jeep e um SUV Não tinham Mas imagina Aqueles SUVs Os Jeeps que eles andam a arrebentar São Jeeps São Jeeps É isso Mas a questão é essa Um carro normalmente Tração às quatro rodas Por exemplo Não é necessário Eles dizem aqui É pura vaidade É um ataque Pessoalizado Mas não deixa de ser verdade Não há necessidade Nenhuma teres um SUV Para 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 Um SUV De classe Entendos Exato Contingência Estrutural É uma resposta É uma resposta Mas eu percebo Mas a ideia De que tu não precisas De um SUV Está muito acertada Tu não precisas Tu não precisas De um SUV Ok Há muito pouca gente Que tem um SUV Que é a única alternativa Que tem Imagina O meu pai precisa O meu pai tem e precisa Tem e precisa Certo Mas é só um pai que não precisa Vai lhe fedora o fundo do carro Usa o carro Está bem Mas não estás estacionado No Príncipe Real O teu pai Não é Questão é essa Tens um Audi Q8 Para quê Entendes Onde eu quero chegar Certo Mas está gastado Estás a ir ao Estupro de Gama Eu não preciso ir ao Estupro de Gama Posso ir a um Jeep De 95 Que gasta 20 litros Ou 100 Por acaso Como vocês sabem Eu conheço uma pessoa Muito próxima Era isso que eu estava pensando Entendes E aquilo Desde que eu tenho consciência Mais ou menos Do que isso se passa Eu digo Essa pessoa vende o carro Que se recusa a vender Por vaidade Eu até falo Com muito conhecimento De causa desta realidade Dá-se a ineta É um carro grande Ocupas espaço Faz barulho V8zinho Nem queria Eu percebo que estás a dizer Acho que Sei lá mano Porque imagino Porque imagino sempre Imagina que és um show Alvaro Se fizeste 20, 21, 22 Estás a trabalhar no mini preço O teu melhor De te vender Das do carro o teu melhor E de repente Chega-se o teu carro Todo foda E te empenios bro Claro E sabes que acabou O dinheiro que achas Num pneu daquele carro Acabou bro Compre os dois carros Compre os dois Ibiza Num pneu daqueles Mano eu fico assim Eu acho que Mano tem piada Se tu olhares assim Do ponto de vista Tipo tal chavalo Assim do mini preço É que é hilariente É hilariente a imagem Da pessoa que chega ao carro E há tudo Tipo as pessoas estão a fazer o bem Mas depois já está a fazer o mal E depois o que é que eu venho E o mal nisto É por uma boa causa Se eu for fazer essa crítica E depois vai manter tudo No sujeito E não no resto É o indivíduo É o gajo que compra o SUV Que tem culpa Estás a ver Epá Isto que é engraçado É uma decisão É uma decisão De consumo perniciosa Está bem bro Olha É a mesma coisa que usar laca Para o cabelo Não faz mal ao ambiente Já não existe Já não existe Há alguma merda Que faz mal a alguma coisa Já existiu Existia antes Mas hoje em dia É a mesma coisa Que comeres carne de vaca Por exemplo Andares de avião Eu quando me viro alguém Que comer carne de vaca Para fazer um em marina Eu não estou a defender Aqui a prática Só estou a dizer Quando eu fui pensar No exemplo de franja Que estavas a dar Por exemplo Olha Uma pessoa que tem que levar Um familiar ao hospital Chega ao carro E não tem Tipo é potencialmente Estragares Um dia Uma semana Teres um impacto Muito grande E é precisamente por isso Que esta ação é feita Na vida de outras pessoas Entendes Para lançares uma mensagem Se isto se torna Um movimento de massas É possível Tem impactos É possível Estás a afetar Diretamente do lado De uma procura E eles não estão Imagina Há muita gente Que é contra os carros Eu acho que não podem ser Só pessoas que querem fazer vandalismo Porque é tipo Eles vão isto Olha Está aqui Desde quando é que Desde quando é que As intenções de um ser humano São unidirecionais Exato Eu percebo-te Eu percebo-te Pode haver uma mistura São as duas coisas De mãos dadas Somos rebeldes E é para uma boa calma Não estou aqui Atenção Não estou a descoirar De todo De todas essas questões Ambientais De todo Certo De todo De todo Deixar claro Deixar claro Que Obviamente Quanto mais Nós conseguirmos todos Até o indivíduo Estás a ver Ter essa consciência Como tu tens Com o carro De uma pessoa próxima a ti Estás a ver Claramente Estás a ver Claramente Mas é engraçado Porque eu vi imagens De um gel O jeep estava todo Badelho Aquela pessoa Vai ficar fodida Aquela pessoa Vai ficar fodida Para começar De certeza não tem ninguém Para pôr uns pneus novos No carro Estás a ver Depois vai ter ao passo Vai ter ao passo Vai ter ao passo Vai ter ao passo Estás a ver Ela fodeu a vida Aquela pessoa Durante um mês Aquela pessoa vai andar Nos arames Eu entendo Se eu tivesse Algum poder Decisório Até porque eu vou assumir Que isto se trata De um movimento Mais afeto à esquerda Falar por usar temas Como emergência climática Ah mas eu não acho Isto tem nada a ver Com a esquerda Tem muito mais a ver E este tipo de atitude Sim Achas? Não sei Eu acho que No sentido No sentido Eu não quero entrar Por isto Melhor da direita Não, não, não Mas eu disse Mais associado à esquerda Por norma Porque repara O movimento climático Está claramente posicionado Principalmente Usando temas Como emergência climática Estão a atacar Um símbolo de status Ok? Há uma dimensão De classe aí Por isso Um símbolo de status E há mano Mostrem-me fotos Do Q8 Isto está o movimento mundial Isto não nasceu aqui Não, mas estamos a falar Tipo no Na Tugalândia Que há pouca gente Tem dinheiro para isso Certo Isso pode ser discutido Por isso é que se eu Fosse cabecilha Deste movimento Ok? Não ia aos SUVs Também podia ir Mas aos SUVs Tipo Q8 Tipo Range Rover Desta vida Mas ia aos Lamborghinis Aos Ferraris Que são mais difíceis De encontrar Obviamente É tipo a pegar um cheiro Mas aí Mas portanto é fácil Imagina Tu querias uma Missão Mónaco Genebra Sítios onde esses carros Dubai Também é um bocado indiferente Rapidamente és apanhado E já foste Mas em sítios Onde isso seja Sequer concebível Chegas a uma noite E arrebentas os pneus todos Não, mas eu acho Que isso é estúpido Porquê? Porque você vai doer Não vai doer As pessoas que têm Aqueles carros Mas não é isso O que para mim Era arrebentar o carro todo Era escarrar E perdeu o carro todo O Numeiro tem um Ferrari Se o Numeiro Ficar com o pneu Do carro de fodido Olha podem ir A casa Tu vais foder-se Os carros Não, não façam isso Eles fazem um vídeo Sobre essa merda Claro E ganham mais dinheiro Mas não é o problema É mais carros Achas que o gajo Acho que o gajo Fica satisfeito Em ter que deixar o carro Na O carro na Na garagem Na oficina Ter que andar com o carro De substituição Claro que não Mas imagina Ele pode fazer conta disso Mas está a perder o carro E há mano Mas isso Tu tens aquela coisa É para o Adriano Agora imagina o Adriano O Adriano É pá Daí Eu não estava a pensar Nos domingos da vida Estava a pensar Estou a pensar No Zé Comum Pois No João Comum Pois é Porque saiu mal Saiu mal Essa fotografia Mas repara Também é selecionada Para uma determinada mensagem Que se quer passar Tu viste isto imediato Tu não viste O jeep Não é Não sabes quantos SUVs É que foram É que tivemos Um Instagram Para isto Certo Não sabes como é que é A mostra A questão é É que nós Só vi um sample Estás a ver Nós temos acesso A um único caso E com isso Generalizamos E pensaste Mas era mesmo Um carro fatal Mas eu Olhas para isto E vejo qual que é isto É um movimento Organizado Não podes ter Eu às vezes penso assim Que é E se eu estiver errado Por favor Corrige-me E tu também Elis Bernardo Que é Podes não estar errado E eu discordar de ti Aceitas Que é essa possibilidade Podes não estar errado Sim Podes estar meio correto E não estás necessariamente Incorreto Ok Que é o seguinte Eu tenho Uma ideia Na minha criança Que é O Chico disse bem Estas causas Estão mais ligadas À esquerda A mensagem é importante A forma como é feita Também Sim Mas na minha forma De ver E para muita gente Não é a correta Para mim também não Pois não Imagina Politicamente falando Não poderá ser Tipo Um tiro no pé Não Imagina Ao outro lado Estar a fazer isto Com a bandeira Para a hora de Não Acho que não Imagina Sou muito sério Por isso é que Em carros pobres É isso que queres dizer João Paulo É isso É por isso é que Não é nos quer Fazer uns deles Por isso é que Não é nos Lamborghinis E nos Ferrar É isso Eu não sei Que existisse Eu não consigo Eu não consigo Achar que isso é uma hipótese Que é credível Porque isso é a definição De contra informação Sim não sei Estou só Tudo bem Estou só Estou a dizer Seria uma possibilidade Podes investigar isso Não vou investigar Não vou investigar Mas peça ao 74 Que eu o faça Eu não vou fazer Eu não Não mas pronto Com a tua carteira de jornalista Não sei se Desculpa Já parece o homem branco Que diz imagina muitas vezes Ou estás a ver Ou estás a ver Ou estás a ver Ou estás a ver Imagina Ali tu vais imaginar Então acho que é uma boa expressão Imagina O apelo à imaginação Imagina É nobre Olha o irmão Imagina Mas pronto imagina Eu gosto mais de imagina Do que estás a ver Está aí E a Beatriz gosta Usa o sabes Que eu gosto também do sabes Que nunca uso E se calhar vou Tentar adotar de forma consciente Sabes Sabes parece engraçado Sim mas imagina Diz-me Não imagina Não imagina Tu me metas a imaginar O apelo à imaginação Isso dá Isso dá Bastante trabalho E por outro lado A forma O cuidado O argumentário Que este texto tem A organização que tem Indica para o site Tem um site Eu abri o site Tem lá Indícios do movimento global Entendes Tu não controlas Necessariamente O O resultado O outcome Da situação Entendes O impacto Que vai ter Pode haver muitas pessoas Que ficam Arregimentadas Dentro desta Desta ideia E o facto de ser Especificamente os SUVs Caracterizados assim Também tem o seu cunho Olha O argumentário É forte Relativamente Aos Aos efeitos Das alterações Climáticas E uma das coisas Que mais Que acho que é Quando se começa a ler Sobre o tema Mais impressão faz São as migrações forçadas Por exemplo Milhões de pessoas Que têm que sair Das suas casas Têm que percorrer Milhares de quilómetros Às vezes em países Que estão em guerra civil Precisamente por causa disso As pessoas vivem Em que outras vezes Já há de si pobres Uma seca extrema A agricultura Uma das poucas Um dos poucos Meios de subsistência Que existem Naquelas economias E sociedades Deixa de ser Deixa de ser rentável As pessoas deixam De poder comer E são obrigadas A migrar Se estiveres a falar De eventos De eventos Climatéricos Extremos Cada vez São mais São mais comuns Nomeadamente Em países Não se fala muito Dos tornados Nos Estados Unidos Mas os países Mais expostos Aos eventos extremos São países pobres Até por causa disso Porque são mais comuns lá Naturalmente Se aumenta a frequência É pior Estamos a falar Países como Haiti As Filipinas Mianmar Passa ali um tornado A vida daquelas pessoas Está desfeita Durante 5 5 anos Estou eu a mandar Para o ar Se calhar Até mais E atenção E quando houve Aquele fenómeno Tipo Tornado Tofão Ali na zona De Coimbra Há 5 anos O Furacão Leslie Era assim que se chama Lembram-se disso? Foi uma tempestade Certo, certo Furacão Leslie Eu conheci Porque na altura Residi em Coimbra Eu conheci pessoas Que ficaram com a vida Muito afetada Posso partilhar Não vou revelar nada Conheci uma pessoa Que entrou numa depressão Por causa da forma Como a família Foi afetada Por causa daquilo Destruiu a fonte De rendimento secundária Da família É normal Está bem Aquela pessoa vive em Portugal Tipo Tem acesso a outros empregos Tem acesso a uma rede De proteção social Por aí em diante Ora imaginem Certo, mas tu podes olhar Mas tu podes olhar Para Eu estou por isso Estás a dizer Faz todo o sentido Mas tu podes olhar Para Lá está Passar a mensagem É importante Estás a ver Ah sim Voltando aos Estás a dizer isso Atenção Lins de mim Não ter empatia Por isso Que estás a dizer Agora A mensagem é importante A forma como tu passas A mensagem é importante Eu também acho que sim Eu acho que lá está Tipo Eu não olho para isto Atenção Eu sei que não Posso notar a ver isto Como a maioria das pessoas Pode estar a ver Não faço ideia Mas a forma como eu olho Para isto Olho só de um ponto de vista Tipo cómico É só Eu não consigo olhar Para isto Com uma seriedade Porque é cómico Só e é um pouco triste Eu não sofro De ansiedade climática Reconheço Uma emergência climática Mas também Não me presto a isto Nem sou uma pessoa Muito vocal Não é a minha causa Chamemos assim Acho que nós também Temos que perceber Onde despendemos A nossa energia Mas É real Todos os dados indicam O que é ser real Eu não sei se o Zé Se eu vi De facto polui mais Que a indústria da avaliação Da aviação Da aviação Sim Tenho dificuldade Em acreditar nisso Não tenho os dados presentes Nenhum dos apresenta Nem tenho em fundos Mas Mas Vivemos um momento Em que as decisões A ser tomadas Têm que ser agora Porque nós andámos na escola E eu lembro E na altura Quando nós estávamos Eu lembro No terceiro ano Era o aquecimento global Os CFCs Já se falava obviamente Do CO2 produzido pelos carros Mas não se falava tanto Pela indústria Porque ainda era algo Bastante escamuteado Embora seja Muito mais impactante Depois surgem teorias E contrateorias E etc Mas tu vês agora Os dados são muito claros De que o clima No nosso planeta Está sempre a mudar Mas que nós Com grande probabilidade Não existem certezas Sem uma amostra transversada E essa é Pronto E aí também tem Tem que ser Factual Não é uma certeza Mas é que É uma É uma certeza quase tão grande Como que existia Uma pandemia de Covid Não é? Pois isto Há quem se preste A negar Mas os dados também mostram Que efetivamente Nós temos Muita mão Certo Só que imagina Mas porquê Mas porquê Que existe esta cena Não tens A revolução industrial Não foi assim há tanto tempo Numa escala geológica Quando falas de eras E milhões de anos Entendes? Para tu determinares Que assim foi Porque já houve alturas Em que o dióxido de carbono Na atmosfera E por consequência Já tiveste períodos De milhões de anos Em que o clima da Terra Estava sempre a transformar-se Até por erupcinhas vulcânicas Chuvas Olha Por exemplo É muito possível Que O dilúvio Que leva a Arca de Noé Tenha sido Um evento histórico A nível mundial Porque há vários textos Religiosos Sim Não há pinguim arco Não Eu não estou falando A Arca de Noé Estou falando Do dilúvio apenas Do fenómeno climatérico Sim Porque isso é um momento De várias religiões Em várias épocas Da humanidade E não pessoal A teoria de Graham Hancock Não tem penas para não Só uma coisa Eu Não sei se queres falar Não não Eu só acho que Esta coisa Está sempre Para olhar para o indivíduo E não para Por exemplo Ai não sei o que Temos que poupar água Ok temos que poupar água Sim E depois há Não sei quantos Anúncios Estás a ver Como nós temos que poupar água Então porquê que não metem Uma taxa às empresas Por exemplo T-shirts Cada pessoa só pode ter 5 t-shirts em casa É mais que o suficiente Oh Castro Porque tu se taxares Essas empresas É mais chato É mais chato É Estou a dizer Lá está Tipo Estás sempre Para olhar Tipo Tu tens que tomar Com o cago E já há muita coisa E já há imensa Coisa feita Atenção Está bem Mas eu só não acho É que seja Tipo Estás sempre Para olhar Para o indivíduo Nestas situações E não Mas repara Porque estes grupos Estes grupos sociais Que se sentem oprimidos Por estas contingências Estruturais E por acaso Não falam diretamente Do sistema capitalista Mas também Está dentro do ideário E bem Porque o sistema capitalista É que proporciona Há um incentivo Económico Lucrativo Em fazer o SUV O SUV É um produto Capital Tipo O SUV Não é um produto Mais útil Do que outros Que poderiam ser feitos Não é algo criado Com vista à utilidade Tal como não é um Ferrari E aí em diante É um produto De um sentido estético De uma vaidade De um status É uma sequina É uma sequina Com outras coisas Não é só Uma mudança Visual E estas pessoas Que se sentem Que se sentem Sistemicamente Oprimidas Coletivamente Não é diretamente Mas é por causa Da emergência climática E na desconsideração Normalmente falamos De uma geração Mais nova do que nós Porque já cresceu Com Com Este corpus Todo científico A ser A ser-lhes Ministrado Ativistas Ativistas pelo clima Já existem há muito tempo Não com Com esta Com esta Extravagância Como por exemplo A Greta e assim Porque esta Esta geração Olha para a frente E diz Vocês estão a foder O mundo em que eu vou viver A seguir Vocês dizem A terra é dos filhos Nós queremos deixar-vos tudo Queremos deixar-vos dinheiro Riqueza geracional Queremos deixar-vos sistemas de saúde Queremos deixar-vos tecnologia Inteligência artificial Mas se calhar Mas se calhar Não nos deixamos Um sítio Onde seja habitável Que seja habitável Para vocês Certo E não todos O contrário E mais Uma geração que vive Numa consciência coletiva Não é só habitável Para vocês Por exemplo Portugal deixa de ser habitável Segundo algumas projeções Mas é numa consciência coletiva Vocês estão a impedir Que as pessoas no Mali Possam desenvolver O país delas E estão a criar Toda uma comoção social Olha Muitos dos refugiados Que chegam às costas europeias E que são Um problema São refugiados climáticos É um problema Não estou a dizer Contra isso Desculpa Eu não estou a argumentar contra ti Eu estou só a entrar num rent Sou contra a forma E eu entendo Porque é a forma E atenção Eu acho que já mencionei Mas eu não faria isto Eu não tomaria estas atitudes Porque concordo contigo Mas eu percebo o sentimento Que leva a isto E a ideia de desespero E de revolução E de alguma revolta Que pode não ter um fundamento Revolta podes ter Revolta podes ter Desespero não Desespero Mas a questão é essa Desespero não Desespero não A revolta percebo Desespero Oh Castro Porque é um assunto Que lhes é muito bom mesmo Quem tem ansiedade social Climática Vai efetivamente Achar que é um momento Desesperante Vai chamar a atenção Eles dizem no texto Eu estou a prejudicar-te a ti Mas não leves isto pessoalmente Claro que as pessoas vão levar pessoalmente Claro que é uma merda Se me fizessem a mim Eu ficava fodido E principalmente estar ali Não leves pessoalmente É mesmo tipo a obra Claro que eu vou levar pessoalmente Mas o que é que sabe dizer Também é um bocadinho Se vais tomar aquela atitude Pronto E a ideia é É o que de lá dizem Os nossos governos Não estão a fazer E é verdade Porque este processo O sistema mundial Da forma como está organizado Hoje em dia É altamente burocrático E estas coisas demoram muito tempo E depois há jogos de poder Não é? Obviamente que ninguém Conseguiu fazer nada Com a China Nos últimos anos Assinaram acordos para isso Em 2015 O Trump sai Depois quando o Biden volta Mas não andou a cumprir metas ambientais Os dois países mais poluidores do mundo Eu acho que isso é que é Entendes? Pronto É uma dificuldade grande É uma dificuldade grande Imagina Tu poderias direcionar A tua economia Os teus governos Etc De uma forma diferente Eu entendo a frustração Não é porque há Ai tens de compreender Que há eleições de 4 em 4 anos E mudou ministro E com eleições parlamentares De inquérito Não Ninguém Não, não vais dizer isso Porque aquelas pessoas A ideia da ansiedade climática É tudo simples Tu tens de fazer para tudo A ideia da ansiedade climática Para estas pessoas É deixar de comer carne também É um exagero Roupa Mas isso já estás tu a impor Não, não estou a impor Estás a dizer Tens que deixar de fazer Estás a impor Estás a impor um dia Numa mudança de regime de vida Estás a impor um dia Se calhar Ó Carlos Estão-te a estragar um dia Não é mudar a tua vida toda Um dia É mudar a tua vida toda Se quiseres Muda Desculpa Tu tens um carro Tu recebes 700 euros por mês Tens um carro Podra Foram dos pneus Muda a tua vida num dia Ó Carlos Mas lá estás tu com os 700 euros Olha Aquele homem se calhar Não ganha mais que 700 euros Certo Mas imagina Mas estás a assumir Estás a assumir um pobrezinho Do outro lado E pode efetivamente ser E é por isso que eu não fazia Pobrezinho não é no sentido económico É um pobrezinho que é vítima desta história E é vítima desta história Tudo certo Aquelas pessoas que consideram-se vítimas por antecipação A definição Como eu estava a dizer Da ansiedade climática Pensa Desde miúdo Tu imaginas o teu mundo E imaginas o teu mundo como ele está Exceto As pequenas prevenças que mantém Certo e espárias Ou seja Todas as condições se mantêm Aquelas pessoas Eu estou a assumir aqui uma geração inferior Mas não precisa de ser Uma geração mais nova Mas não precisa de ser Se as pessoas crescem A imaginar Que não vão ter um mundo habitável Que não vão ter água Que vão ter seca Entendes? Que outros milhões de pessoas Com as quais elas sentem muito mais empatia Do que sentiam Do que sentimos nós Do que sentiam Do que sentiam Os nossos pais e avós Porque Tem internet E estão a par dessas realidades E há formas de as comunicar Mais ou menos populistas Demagógicas Ou desinformação Tem esse sentimento Perante O que o futuro Aguarda Toda aquela geração Coletivamente Não tem Voz política Ou é como consideram Que é muito reduzida Vão manifestar-se É um sentimento coletivo E isto para dizer o quê? Eu não sei se daqui a 50 anos 60 Não vão olhar para pessoas destas E dizer Que estavam certas Não sei A história é que vai julgar Este tipo de movimentos Quem furou os pneus ao ando Ao Adriano Estava certo Tudo bem Mas ninguém se vai lembrar Não pode estar certo Está bem mais Tu tens de ler Não, desculpa Eu gosto Desta aí Futura fia geral Que se mete E no futuro E olhar E há preciso Uma atitude E vamos chegar Para o Adriano E vamos chegar Para estas pessoas Porque para uma mudança Maior Ok Não interessa Percebo agora O indivíduo fodeu-se A pessoa fodeu-se Pois fodeu É isso que é estúpido Para mim É estúpido Não faz sentido Mas a questão é Pesa na balança O dia das pessoas Sim O dia de uma pessoa Para o futuro de milhões Pronto Continua a achar Que o Adriano fodeu-se Também eu Acho que esta É uma dialética Revolucionária Que é o que isto é Que não tem Que não é eficaz Que não funciona Mas eu não tenho a arrogância De dizer que isto está Absolutamente errado Porque a verdade Ou a minha leitura Melhor dizendo É que não existe O nível de esforço Que deveria existir Isto não é encarado Como uma prioridade Como devia ser Entendes? Porque se tu fechares Agora tudo Para começar Não fechas agora tudo Tens de ter um plano De transição Fazem planos E planos E planos E planos De transição Mas os indicadores Não mudam Certo? E portanto Não há saída E se há uma recusa Em pensar a política A governação A longo prazo Para chamar a atenção É tão simples Que eu estou isso Eu sei Eu sei que é uma merda Se fosse comigo Era uma merda Eu não faria Eu se visse alguém A foder-te o corsa A foder-me o corsa A foder o que fosse E eu se visse alguém A fazer isto E a pessoa me apresentasse Aqui o papel Ok concordo contigo Mas se eu pudesse impedir Eu vou impedir-te de fazer isto Ainda por mais agora Andas no jiu-jitsu Tá Não acho que é importante Não Mas é Eu vou impedir-te de fazer isto Não acho que o faças bem Eu impediria alguém De fazer isto Como não impedir Eu normalmente sou super solidário Com as pessoas que Mas impedirias fisicamente Ou verbalmente Achas que eu parti um braço Alguém que se quisesse fazer isto Não Mas imagina E se ele se virasse a ti Ah E se ele se virasse a ti Ah pá não sei Eu nunca ando à porrada Como é que eu hei de saber isso Se alguém se virar a mim Eu provavelmente Tipo tento acalmar a situação Olha Tipo faz o que quiseres Queres andar à porrada Por isto é importante Se o deficiente Para ti Lamento imenso Mas Mas vais Mas imagina Se eu depois for contactado Para testemunhar Contra essa pessoa Em tribunal Quer dizer Se for Tenho que ir Não há sim ou não Se já for Mas pronto Mas imagina Que essa pessoa Tu conheces o A história de vida dela É a pessoa Conta-te que é ansiosa Tem ansiedade climática Para caralho E que eu liguei para o teu carro E pensei Mas eu não estou a falar do meu carro Estou a falar do carro De outra pessoa Foi Eu estou a falar Ah também está a me acabar De outra pessoa Foda-se Pronto eu não É o que eu te estou a dizer Eu não Ah não Foda-se Ah estás a ver Pronto Ah não Eu não sou herói Vejo um gajo Mascarado Máscara esquina Com uma faca na mão Afrar um pneu E vou lá Não faças isso Eu te lembro Estás vazia a pneus Não está bem Mas pronto Estás vazia a pneus Desculpa lá Eu para começar Não tinha capacidade De passar na noite Se eu achasse Eu baixava o carreiro da pessoa Tipo é só O que é que as caras estás a fazer Se tivesse com uma faca na mão Eu penso Sabe as caras é maluquinho Vai me dar duas facadas Eu não vou fazer rigorosamente nada Se a pessoa tiver com uma faca na mão E um punho na alheta Não é nenhum desses Pintar num abstrato Estás a dizer Em que eu me colocaria Sim Mas se tu visse uma pessoa A esvaziar o pneu de um carro Tu até achavas É o pneu daquela pessoa O carro daquela pessoa Depende Se eu tivesse visto a pessoa chegar E percebesse E percebesse Já tinha furado 3 ou 4 Entendes Se a linguagem corporal Se a pessoa estivesse a tentar esconder Estás a até furar A esvaziar o pneu do teu próprio carro No meio da rua Além de ser muito estranho Não estás a tentar esconder Uma pessoa que está a fazer isso Está a tentar esconder E não estás com máscara de ski na cabeça também Mas a máscara de ski É algo que tu assumiste Castro E eu por acaso Imaginem com máscaras do Joker Tipo aquelas máscaras do Assalto E há naquela das freiras A música do Coca Nostra Exato Não sei Eu percebo que estás a dizer Eu percebo que estás a dizer Concordo Como muito tu disseste Como muito tu disseste Mas lá está Não Porque um gajo É um gajo falo É um gajo que tem essas merdas Mas se fosse comigo Eu acho que ia ficar com uns Cornes Está bem Oh Castro Imagina Meu pai tem um Fiat Punto Que borra-se todo Oh Castro Estás a ver O meu irmão tem um Clio Comprei um Clio toda fudida Oh Castro O Clio não é feito Está bem Mas agora imagina Que começa a ser pós-clio E as carros Entre a cidade Não podem aparecer E já é Em Lisboa já é Em Lisboa já é Em muitas cidades já é Sim mas agora imagina que Também querem que sejam Gondomar E todos os carros Estudos entre o Gondomar Não podem estar São furados também Por causa dessa ansiedade climática A questão Não, não, não Mas a questão é precisamente essa Entre o que as pessoas Com ansiedade climática fariam E os governantes Há um meio termo Por isso É que este é um ótimo episódio De nuance E isto acaba por ser Um bom tema Entendes Porque há claramente Um meio termo Eu nunca na vida Aliás E há um episódio Do podcast Que infelizmente Só está no Youtube Porque não aceitam Nas outras plataformas Em que eu discuto Com os ativistas climáticos O Piflas e a Olha falhou-me o nome Da minha E a Andréia Andréia Galvão Então o Piflas É a favor da navalha No pneu Não faço ideia Se ele é Oh Piflas Diz-me se és Ele estava lá Diz-me se és Piflas É a favor da navalha No pneu Estou curioso E eu nunca entregaria A tomada de decisão À generalidade Destes movimentos Entendes Porque acho que Não tem substrato Funcional e prático Ok Mas também Sei que entre isso E a postura governativa Que existe Há uma distância Muito grande Tem que ter meio termo Eu não entendo Se é meio termo Se é mais para um lado Se é para o outro Percebes Não faço ideia Onde é que está Pode ser um espectro Com 43 variáveis Que se encontram lá No meio Não é isto e isto Há uma coisa aqui no meio Não Não faço ideia Sei que é diferente De um e do outro É diferente das propostas De um Que também Quem está de fora Racha lenha Quando se trata de governar Ser oposição é muito mais fácil Ser crítico Como eu sou É a coisa mais confortável Do mundo E a governação Há muitas outras coisas É por isso que tu estás a dizer Agora por decreto Não é um proibir O carro do teu irmão De circular em Gondomar Proibiram na Baixa de Lisboa Por causa da poluição Naquele local Carros que já estavam Efetivamente muito rarefeitos Prejudicam uma parte importante Das pessoas Importante Defina importante Prejudicam uma porcentagem Da população Sim, reduzida É um impacto minimizado Não, atenção Eu acho que o carro do meu irmão Não devia estar em sociedade É um perigo Tudo bem Deixa-me aqui Claro Mas Há um Estava também a falar Estava a lembrar-me De um Há um filósofo Que disse uma coisa Bastante interessante Que foi Se tu tivesse a perna No passado A perna à esquerda No passado E a perna à direita No futuro Estás a mijar no presente Ok Quem é que disse isso? Acho que foi o Bob Ely Foi quem? Bob Ely Acho que foi É um filósofo Ai, adoro Acho que foi o Bob Ely Acho que não tenho a certeza Mas Acho que se aplica A muitas realidades Deixa-me só trazer O último argumento Que é agora contra Este sentimento E é por isso que eu discordo Porque na verdade Isto é um fenómeno Em termos sociais Muito análogo A uma caça às bruxas Onde é que está o pecado? Vamos castigar o pecado Na sociedade Como assim? Quem é que tem SUVs? Vamos castigar Este produto de pecado Entendes? De onde é que vem esta ideia? Isto tem a ver Tem a ver com disputas de poder Em sociedade Mas É bastante consensual Exceto para uma Para uma direita Que é extrema Em qualquer parte do mundo Uma direita radical Identitária Que nestes tópicos Nos tópicos De justiça social De Em termos climáticos Nos tópicos De distribuição de riqueza A moralidade Está do lado Da esquerda Em termos latos E genéricos Estão certos Mas depois Poderá faltar A parte prática Advogo a algumas pessoas Outras só Só destrói Quando tu tens O poder de editar A moralidade Em sociedade Estás a atuar Como atuou A igreja católica No nosso universo Estás a atuar Como atua uma religião Estás a editar as regras E as pessoas Estás a impor Certo Mas há maneiras e maneiras De impor A igreja tinha potencial De impor as regras Até porque tinha um poder político Com esse poder político Principalmente na altura Vem o exercício da violência E da exclusão social De toda a prova Nós temos sociedades Mais diversificadas A dinâmica não é exatamente a mesma Certo Mas é análoga No sentido em que As pessoas Identificam alguns caracteres Que dentro dos seus Entre aspas Mandamentos Dentro das regras Daquilo em que acreditam Firmemente Prevaricam essa moral É pecado Nesta analogia E portanto Vão castigar o pecado Atenção E podes usar para isto Acho que isto é um exemplo Que está um bocadinho desviado Mas Mas há pessoas Que te chamam assassino Por comer carne Nós fomos Nós fomos Não é Por 40 pessoas Fomos insultados Por comer carne Desculpa É o vegetariano Ah certo Certo Sim sim Exatamente Há pessoas Que te chamam assassino Porque comeres carne Há pessoas Que Depois fomos para temas Mais Mais complexos E sensíveis Como as questões De identidade étnico-racial De orientação sexual E afins As pessoas Há uma franja Eu já nem chamo uma franja Há um grupo importante Relevante De pessoas Que está Numa constante Caça às bruxas Daí a cultura Do cancelamento E woke E etc Porque Ah deste um passo em falso É pecado Vais ser castigado Já não vai Desculpa Vais arder Obrigado Vais arder no Já não vais arder no inferno Porque não há um poder divino Então nós vamos castigar-te No limite das nossas possibilidades Entendes? Vamos organizar-nos aqui Porque tu és pecador Entendes? Kevin Hart Fizeste um tweet Em 2011 Que em 2019 É considerado homofóbico Não vais apresentar E vamos fazer de ti Exato E porquê que eu digo Caça às bruxas Kevin Hart E vamos levar-te ao palco E queimar-te Tipo vamos queimar-te Em praça pública Porque tu não estás de acordo Com os nossos titãos E aí Eu posso colocar aqui Uma mão nesta ferida E dizer Acho que está errado Quem quiser ler isto Mas é especificamente Sobre racismo Mas tem inventações Há um livro Que se chama Woke Racism De um intelectual afro-americano Precisamente sobre estas dinâmicas Que é uma coisa que está muito bem escrita Aliás Ele tem um livro Eu já fiz vários podcasts Podem ouvir os podcasts Eu odeio quando tu aprendes as pessoas Tipo o intelectual Como tipo Porque é a profissão dele Ah Quer ser intelectual É uma profissão É académico É assim Imagina Ok Eu estou aqui a usar uma metonímia Mas A minha profissão é um gajo relaxado Então Eu tenho que investigar Não O trabalho daquela pessoa É produzir pensamento Então também posso ser intelectual Certo Mas tu produzes sempre pensamento Atenção Eu entendo Que a forma como eu me refiro A essas pessoas Possa ser Elitista E eu não tenho problema nenhum Em ser elitista nestas coisas Há pessoas na nossa sociedade Que são intelectuais Que se dedicam a pensar E pensam bem Há muita gente que é académica Como eu Já fui Que já trabalhei comigo Eu já trabalhei Imagina o professor Xavier Não sei porquê O professor Xavier O Xavier Do X-Men Mas não tem nada a ver Mas não tem nada a ver O gajo controla Cada hora colhaste com a minha Passa Eu já fui investigador No centro de investigação Com Psyclos no Pokémon Uma equipe de Psyclos Desculpa Diz Já foste investigador Exatamente Já foste investigador Fui investigador A minha profissão era Académico Mas nunca na vida Um intelectual E às vezes O que é que tu fazias lá dentro? Aspirava a ser intelectual O que é que se faz? Estava sentado A olhar para o teto E passou tipo A trunelada Eu estava pensando Mas há muito tempo Passas efetivamente a pensar Eu também passo Muito tempo a olhar para o teto Mas não é pensar Às vezes pode ser Mas tu também passas Imagina Atenção Eu digo isto E eu acho que é mais intelectual Quem deixa obra relevante feita Ok? É um adjetivo de status Se eu disser que alguém é intelectual É porque tem uma consideração A obra feita A obra feita Essa pessoa, certo Kim Barreiros é intelectual? Não Mas é dentro da construção do pensamento Ele pensou muito Fazemos os trocados que ele faz? Certo O Kim Barreiros não o avançou Nenhum ramo de conhecimento Trocadilhos? Trocadilhos? Analogias? Certo Trocadilhos e analogias O melhor dia para casar Em que dia do ano? Chico? Não faço nada É o 31 de julho Estás porquê? Porque depois eu me trago Foda só Isso não é um pensador Um intelectual Eu não tenho ninguém 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 Ele poderá ser E eu não conheço a obra dele Estás-me a falar Da música que o Kim Barreiros faz Tal como a música Que eu mais gosto E que possa mais Está bem O Fernando Pessoa O Luís Vaz Quer dizer Nessa altura Por exemplo O Fernando Pessoa Deixou muito escrito Que não é Por exemplo Sobre política Sobre sociedade Sim Então é fácil E pode ser Mete o Kim Barreiros A candidatar no Opio Tu vais ver Não sei Tem que ver obra Do Kim Barreiros Que não seja um produto Meramente cultural Porque a cultura É um fim em si A produção de conhecimento É um fim diferente em si Entendes? Põe o carro Tira o carro Oh castro Eu não caracterizo Kim Barreiros Enquanto intelectual Porque a produção Que tu me estás a falar É artística Que é um fim em si E o Cambo Não era artístico? Certo Mas eu referia mais Ao Fernando Pessoa Porque o Fernando Pessoa De facto Deixou a obra feita Pensamento No caso dele Social Mas podia ser Do que é que fosse Podia ser de Biologia Ok Que fez Que fez Pronto No caso Em termos sociais Dilui-se muito mais Mas que contribui Para um conhecimento Se tu quiseres Por exemplo Uma As melhores Das melhores críticas Ao fascismo Por exemplo Que eu já li São as do Fernando Pessoa Ok? Não é num poema É texto escrito em prosa Com o propósito De refletir Sobre aquele sistema social E traçar ali Características Vias de solução Entendes? Origens Do pensamento Claro que tem um cunho Artístico Mas aquilo que ele Está a fazer ali Não é direcionado Para ser Uma expressão artística Não é uma expressão De emoção Posso Continua a dizer Ok Eu deixo de usar Intelectual Eu disse Que é um professor universitário Estou preconceito de lado Consegues ver Muita profundidade No Quim Barreiros Oh Castro Mas eu digo isto Para o Quim Barreiros Eu digo isto Para o Quim Barreiros Como digo para Kate Ampest Que tem uma escrita Inacreditável Como eu digo para qualquer pessoa Que usa escrita Dentro do ramo artístico Que eu valorize Então valorizas Quim Barreiros? Sim Ah Estava a ver Pronto já era só isso Eu ia dizer Na realidade Eu adoro trocadilhos Não é Eu não desvalorizo O trocadilho Não ouço Quim Barreiros No meu dia a dia Mas Se tiver o Quim Barreiros A tocar perto de mim Eu posso perfeitamente Ir ver o Quim Barreiros E vou divertir-me Que é o que a maior parte das pessoas Já estás a diminuir o Quim Barreiros Como assim? Não é divertir Tu vais para pensar E dançar um bocadinho É para fluir melhor o pensamento Está bem pronto Por isso é que não Cedo O Quim Barreiros É um dos melhores intelectuais Da nossa praça Quando tu olhaste Para uma garegem Quando tu olhaste Para uma garegem E pensaste Isto dava um som de chota Sala comigo Até lá bro Não tenho essa capacidade Estás a ver quando tu achas Paulo Que fazias tipo Vias uma parede assim Com meus padrões E fazias tipo assim Várias vezes E de repente olhavas Vias uma cara no padrão E tu achavas Que estavas a ver uma merda Que nem a minha Certo Castro Eu cedo o argumento Não tens que ceder Só estamos aqui A bater bolas Não volto a usar a palavra intelectual Para me descrever Uma pessoa Que eu considerava anteriormente Antes de ter sido convencido De que usava de forma Absolutamente errada Não, não Tu usavas de direito Porque essencialmente intelectual Inclui qualquer indivíduo Na nossa sociedade Porque qualquer um indivíduo Tem um aumento de brilhantismo Não é? Somos todos Intelectuais Toda a gente pode sacar o nether Toda a gente pode sacar o nether Não há da vida nenhuma Certo? Certo Pronto, mas não é só isso Porque lá está Eu quando te falas Tu dirias-te Muitas pessoas Como sendo intelectuais Eu fico sempre E desculpa até hoje Não toquei-te ter dito Mas eu fico sempre a pensar Tipo, é essa merda Pronto E eu claramente Não consegui explicar Não, já conseguiste E foi-me a explicar Mas está errado Porque o Kim Marreiros É o intelectual De tua referência Está bem, bro Está bem Está-se bem Não sei Já está Para mim já está Acho que vamos acabar Vamos acabar aqui indiferente E de ouvir Kim Barreiros? Ouvi Kim Barreiros? Podem não ouvir Kim Barreiros? Ouvi Kim Barreiros? Aliás Comentem No YouTube Se estiverem A vossa música preferida Não O trocadinho mais genial Do Kim Barreiros Porque se sei que vai haver um Que não estamos bem a ver Estamos a acompanhar a Leone Pois bro Eu tenho uma obra Quase finita Infinita Kim Barreiros Eu tenho mais cidades Que sei lá o que eu Cacetes Faz favor Não cidades Cacetes Cacetes Cd5 Mas cd's Na altura não me haviam Ah Está bem Está bem Está feito o podcast Ora Deixa-me só dar um exemplo A propósito do que estás a falar agora Um podcast está feito Vou dar aquele conteúdo extra O Kendrick Lamar Ganhou um Pulitzer Com o pior álbum dele Certo Não acho que aquilo tenha Substrato suficiente Para ser um Pulitzer O Pulitzer é um prémio Eu sei o que eu morrer Tem dois Like Subscrevam Cinco estrelas Do Spotify E plataformas Patreons A se entenderem Isto Está ótimo Era só isso É que é um prémio musical É que é um prémio jornalístico Ah esse é do Childish Gambino Eu sei O Justice America é uma faixa só Não é um álbum Mas o álbum ele não fala sobre isso Pessoal O O Topping Butterfly Quanto menos seria Que conversas Que malucos Pessoal Até para a semana Pessoal Estás no banco do carro atrás Estás a ver Porque não vamos a conversas À frente Estás a ver A conversa atrás Não Ele está a falar do álbum Do Childish Gambino Que incluiu o Justice America Não se perguntas outra vez Claro que não acabámos Acabá com Ha 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 ha